Salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Abel Joga E hoje trazendo mais alguns níveis aí de Ark Survival Evolved Na nossa série tutorial de Ark de A a Z galera Hoje vamos aprender as estruturas metálicas, extremamente importantes e fortes Pra quem vai fazer um server PvP ou pra quem realmente quer ter aquela base bonitona Feita toda de metal, fica bem metálica, fica da hora galera Então, vou mostrar pra vocês aqui os níveis que a gente vai ver Já deixa teu like, compartilha o vídeo, se inscreva no canal E não esquece gente, lives de Ark tá rolando lá na Streamcraft Link na descrição, me segue lá e vem curtir ao vivo, vem conversar comigo Vem participar enquanto a gente posta os tutoriais aqui Lá a gente faz aquelas lives marotas, se divertindo Lá a gente tá construindo uma vila esquimó E todo mundo que quer participar das lives, a gente é só se tornar padrinho do canal Que pode jogar nos nossos servidores Mas enfim, então, vamos lá que hoje o negócio tem bastante coisas pra aprender Vamos ver o nível 45, 46, 47 e 48 Sim gente, vamos chegar no Fabricator Uma das coisas mais importantes aí do Ark Pra fazer muita coisa você vai precisar dele Então no nível 45 nós vamos ver Fundação, parede de metal, batente de metal, plataforma de metal, a porta, a grade, pilar, escadaria, requadro, o outdoor de metal, a janela, a parede de diagonal, a parede de diagonal direita, o telhado, a rampa, a passarela e o gancho que também é uma coisa muito legal Nível 48 aqui, o Fabricator, escotilha, alçapão, baldrame, o polímero, o eletrônico e a escada Gente, essas construções não tem nada demais, são iguais as de madeira e pedra, porém muito mais resistente Então eu vou mostrar elas por cima pra ver ali como funciona pra vocês e realmente vamos focar no que é mais importante nesse nível As selas aqui, selas de Arctodos, selas de Carno e selas de Megalodonte, a gente não vai ver Porque são as selas específicas pra cada dino E a ideia depois é trazer vídeos mostrando cada dino pra vocês Então eu vou mostrar pra vocês como fica a construção aí de metal, galera Realmente fica muito bonito, gente E além disso, né, é forte demais essas construções de metal Vou fazer aqui então um 3x3 Só pra vocês visualizarem como fica as construções de metal Server PVP, gente, vocês precisam muito delas, tá Sem elas praticamente não existe base, você vai ser raidado, você vai ser morto Vamos fazer dois andares aqui naquele triangulozinho style Lembrando que em breve o Imperador tá voltando e trazendo também algumas construções diferentes pra vocês A porta de metal Aqui Galera, se vocês tiverem alguma dúvida com construções do tipo Que eu não tô mostrando aqui, vocês falem, tá? Mas a princípio eu não tô trazendo porque são coisas realmente simples, tá? São coisas bem banais, ó Vamos mostrar aqui então a diagonal Que é aquela construção ali pra botar o telhadinho e ficar bonitinho Fica desse jeito, beleza? Vamos botar do outro lado também, né? Já Show de bola A gente já pode tirar ela agora Aqui a gente já fez Vamos pegar um telhadinho Vamos meter aqui Telhadinho não, desculpa Uma parede Agora vamos pegar o telhado diagonal aqui De metal Pode tirar isso aqui Bom, ajeitei aqui a bobagem que eu tinha feito Tinha colocado um pouquinho torto Agora sim a gente vai fazer certinho esse telhado, ó Pra não ficar... Não é mais um quadrado, né? Já tem um formato de casa Aqui nós temos a plataforma Que tem de todos os tipos A gente vai fazer isso aqui de metal Olha aí, ó Temos uma bela casa agora De metal Muito mais forte e brilhosa, né? A gente fica bem bonitinha, ó Fica bem da hora, né, galera? A casinha assim Bom, vamos botar então alguns pilares também aqui Pra vocês verem como funciona Não tem segredo também É o pilarzinho aqui ali de canto, ó Ele vai se encaixando conforme você vai construindo as coisas A gente pode colocar um aqui Vamos colocar um aqui do lado da porta De repente, ó Vamos colocar aqui Só pra ter uma ideia de como fica Dá pra fazer algumas coisas bem legais Olha só Fica a basezinha aí Fortíssima Aí dá pra colocar um telhadinho ali em cima Pra fazer um puxadinho Pra ficar aqui em cima E aí você depois pode encaixar aqui Como achar melhor aí Na quina Bom, beleza Então vimos aqui também o pedestal Já vimos o teto Já vimos a porta Já vimos aqui A janela Vamos botar uma janelinha então E vamos puxar aqui uma janela também Esse aqui é o alçapão de metal Nós temos a escotilha também Já vamos puxar pra cá Pra mostrar pra vocês Como funciona E vamos fazendo aqui Essa construção maneira Vamos puxar então aqui A janela, né Que a gente não colocou Vou colocar uma janela aqui E vamos colocar uma janela aqui Eu não lembro Então a gente vai pegar a escotilha Que é pro teto E não vai servir Óbvio, né gente A gente vai ter que pegar a janela aqui De metal Que eu acho que Não lembro se tem agora Vamos lá Metal Metal Aqui, gente Vamos lá Achar a janelinha de metal Que eu acabei Aqui, ó Acho que é esse aqui, né Janela de metal, gente Que eu acabei não pegando Vamos pegar ela aqui Pra gente não esquecer Ou tem aqui Tá aqui, gente Tá aqui a nossa janelinha, ó Ela abre pro lado Parece uma geladeira, né Fica bem da hora Mostramos os pilares O baldrame, gente Quem não lembra O baldrame é aquele De colocar no chão, tá Que serve justamente Pra alinhar As tuas construções Só que é muito mais forte Tu usar um de metal Nem sempre esse baldrame Vai servir Pra tu colocar na construção Mas é A gente usa ele muito, gente Pra ajustar pilar Quer ver uma coisa aqui, ó Eu quero botar um pilar Do lado da porta Como é que tu faz, Abel? Deixa eu ver se eu consigo Achar o ponto aqui Certinho do baldrame, ó Vou colocar Tá, eu quero colocar Ele aqui, ó Vamos ver Aqui, ó Vamos botar ele aqui Pra mostrar pra vocês Como funciona E agora eu vou puxar aqui Um pilar Quero botar nas laterais, ó Tá vendo, gente? Aí os pilares Eles se Ajustam com o baldrame E você consegue Deixar tudo Melhor Feito, né? Fica tudo Retinho Porque o baldrame Ele vai servir como 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 se fosse uma linha Que tu desenha Pra poder ajeitar E depois tu pode tirar ele, ó Depois tu pode vir aqui Tirar o baldrame, ó E cair os postes Tu não pode tirar eles Bom que eu fiz esse teste Na hora, né, galera? Tu não pode tirar o baldrame Realmente ele fica Como referência E ele fica Em cima do Do poste Eu tiro o baldrame Quando ele não tem nada Construído em cima Tu pode tirar Mas quando ele tá assim Você não pode tirar ele Se não despenca Como eu fiz aqui agora E não tem segredo nenhum Vocês viram aí Como funciona Ao vivar Esse aqui, ó Vou deixar aqui Só pra Só pra vocês Vou deixar mais um aqui Feito Só pra ter uma noção De como funciona Vamos pro alçapão, então, galera O alçapão é aquele Que a gente coloca no teto Que é este da Acho que eu já botei pra cá Escotilha, né, gente? Na verdade Que tá no número 3 Que é aquela que vai no teto Que serve um buraco Onde a gente vai meter A nossa escadinha Clássica Aquela pra subir lá em cima Vai descendo aqui Vai descendo aqui E ali eu acho que eu fiz Uma coisa legal Que vai ser a escada torta Deixa eu ver Não, ficou retinho Agora a gente pode subir Aqui no nosso telhado De metal E claro, né, a gente Vai ter aqui o alçapão Também Que é pra colocar Que é o número 2 Aqui, ó Que é a portinha, tá? Que eles poderiam usar O mesmo da janela Que é praticamente igual Que vai fazer Essa escotilha De metal, galera Então Essa aí é praticamente Todas as construções De metal Que a gente viu A escadaria também E a grade Que eu não mostrei Deixa eu puxar aqui A escadaria Também, né, gente? A gente já usou De outros modelos Vamos ver se eu consigo Colocar aqui fora Pra vocês verem Como é que é Acho que ele não vai dar Ele não vai dar aqui Nem de que eu tenha Um baldrame, né, gente? Como eu falei pra vocês Esse é o importante De ter Baldrames Pra poder realmente Fazer o O ajuste Das coisas Que a gente vai colocando Vamos tentar puxar aqui Vamos puxar aqui Um tetinho Vamos ver qual é que é Aqui Show de bola Vamos fazer aqui Agora aqui E aqui Agora a gente pode Meter a escadinha Pra ir lá pro teto Vamos tentar encaixar O mais O melhor possível Assim não A gente vai apertando Aquele quezinho Maneiro Até achar o ponto certo Que não vai ter A escada é chata mesmo De colocar Não tem erro Não vai ter um telhado Ali sem um telhado A gente vai conseguir Ajustar não Deixa eu botar aqui fora Então Pra vocês terem uma noção Que a gente fez Da outra vez E aqui a cerquinha Gente Cerquinha de metal Que serve realmente Com uma cerca Até pra você não precisar Concer outras coisas E fica Bem bonitinho Fica bem da hora Bom Acho que assim A gente passou Todas as coisas de metal Deixa eu fechar aqui E dar uma olhadinha Ver se faltou alguma coisa Foi tudo Foi tudo Parejo Sapão Porta Pataforma Voltdoor A gente Faltou o outdoor Não mostrei pra vocês O outdoor é bem legal É pra você colocar uma imagem Vou postar em breve Um vídeo Mostrando pra vocês Como funciona Ó Você pode colocar uma imagem Uma foto nela depois Ou Como fazem todos aqui Pode escrever aqui Alguma coisa Entra aqui E escreve Vai ficar ali Muito mais reforçado E serve pra identificar Alguma parte Da tua base É Então o metal Galera É realmente O material mais forte No modo No modo normal Do ar Que é extremamente Importante Então agora Nós vamos ver aqui O gancho Galera O gancho é muito legal Tá Deixa eu ver se o gancho Tem no normal Tem Acho que o gancho é do normal É 47 É Vamos fazer um gancho Pra usar o gancho Você precisa do crossbow Gente Ó Vou fazer o gancho Eu vou fazer uma besta Aqui pra nós Tá Besta Crossbow Mesma coisa Só disse o nome em inglês E você vai arrastar Isso aqui pra cima Ó Abel Pra que que serve o gancho O gancho É bem da hora Galera Ah Eu quero escalar Aquela parede lá Tira o gancho Grudou Clica com o botão direito Ó E ele era pra estar te puxando Ele tá puxando Desculpa gente Clica com o esquerdo Tá O direito solta a corda E aqui Puxa Você consegue puxar até aqui Pra largar Aperta aí a tecla C Que tu vai largar Pode escalar O que tu quiser com isso Mas tu perde o gancho Gente Ó Eu quero escalar aquilo lá Ó Aí tu joga lá Ó Olha aí E sobe aqui em cima Quer descer também Acho que dá Ó Ó Tu vai tomar o dano igual Né Gente Tu vai descendo Aperta o C Tu solta Beleza gente Então o esquerdo aqui ó Atira Com o clique aí O botão esquerdo Sobe com o esquerdo Solta com o direito E C Tu larga a corda Pra fazer outra coisa É sensacional esse gancho Dá pra usar Tem o modo de pegar a águia com ele Que é bem interessante Que eu vou trazer um vídeo pra vocês também Como pegar a águia solo Com esse gancho aqui É difícil Mas funciona Bom Então esse é o gancho Agora nós vamos aí então Ao nosso Grande amigo Fabricator Que é onde você vai construir Quase todas as coisas Avançadas do jogo Então Ele é extremamente importante Tá Lembrando que todas essas coisas Aí você tem que fazer Na mesa de ferreiro Tá Então Fica ligado Ah não consigo fazer na mão Abel Vai na mesa de ferreiro Que tá lá Dentro Do Fabricator A gente vai fazer dois itens Que a gente aprende agora Que é o eletrônico Que vai ser usado Para as coisas eletrônicas E o polímero Que vai ser usado Principalmente Em armaduras É E outros itens aí Que vão necessitar Também mais avançados Para fazer o polímero Você vai ter que ter Obsidian e cimento Tu vai jogar Obsidian aqui E o cimento Dentro da Dentro da Fabricator Tá E também aqui Vai ter então O eletrônico Tu vai usar Pérola e metal fundido Que é o metal Que é o metal Que tu queima Na smith Então esses dois itens Tu vai aprender E vai ser necessário E vai ser necessário Para craftar Tipo Aqui o gerador Precisa de eletrônicos Então você vai ter que Produzir antes Isso aqui Para fazer Como ele funciona Abel Deixa eu pegar aqui Alguma gasolina Para nós Então Vou pegar uma Sem gasolina Para nós Deixa eu ver Se pegou aqui Show de bola E vai jogar aqui dentro Vai ligar Ó E já habilitou Claro Eu estou no modo criativo Então já habilita Todos os itens Que a gente pode fazer Então é só Tu clicar aqui E aqui Que ele produz Depois os itens Para você Depois que já está ligado Ele precisa Dos itens iguais Não funciona igual Ele vai fazer Esse barulhão Vai funcionar Com gasolina E vai produzir Esses itens aí Que faltavam Que você vai usar Em diversas coisas Convenhamos Gente Uma das coisas Mais importantes do jogo É o fabricator Realmente Bom Então acho que a gente Viu tudo desses níveis A passarela Faltou a passarela Né gente A escada foi Faltou somente A passarela Então Que dificuldade Até vai ficar Um videozinho Mais extenso Mas eu não queria Dividir Esse vídeo Para vocês Eu queria realmente Fazer ele Interesse assim Como a gente fez Acho que eu estou Tendo com a passarela Aqui no zero A passarela Gente É um É um pouquinho Menor que o telhado E é usado Realmente Para fazer Caminhos Normalmente Para entre Duas partes Da base Está vendo Dá para fazer Também aqui A galera usa Bastante Para colocar As turretas Eu vejo Bastante isso Agora já não mais Agora eles usam Um telhado Da escotilha Ela é um Um pedacinho Menor de telhado Então seria Meio telhado E serve Para você Fazer um caminho Entre Alguma coisa Na sua base Fica bem legal Também É importante Usar Às vezes Você quer Colocar E não Quer usar Um telhado Inteiro Olha aí Vai ficar Bem feio Isso aqui Mas é só Para mostrar Para vocês Que ela se gruda Inclusive Em fundações Uma passarelinha Para você Caminhar E fazer As coisas Na sua base Bom Galera Esse foi o vídeo De hoje Deixa aquele like Compartilha Se ficou alguma dúvida Por favor Escreva aí nos comentários Que eu vou estar Ajudando vocês Tentando resolver Esses pequenos Probleminhas Que vocês têm Essas dúvidas Galera Deixa aquele like Compartilha o vídeo Se inscreva no canal Deixa teu comentário Que é especialmente Importante E vejo vocês No próximo vídeo Com dicas E ensinamentos Em Ark Survival Evolver Grande abraço Me segue Na SteamCraft Valeu Falou